Há mais de 25 anos em Sorriso, o Banco do Brasil inaugurou uma nova agência há tanto tempo esperada para atender a demanda de clientes que cresce a cada dia no município. Esta é a transferência da agência Sorriso, que antes estava localizada na Avenida Natalino de Ombrescancim e agora está instalada ao lado do Ganha Tempo. O banco entendendo que a gente precisava de maior espaço para atender os nossos clientes, para poder recebê-los melhor, investiu em toda essa estrutura, com espaços adequados para a pessoa física, para o nosso agricultor, para a nossa pessoa física, para o atendimento a caixas, para que nós possamos atender melhor todos os nossos clientes. A inauguração contou com a presença de clientes, autoridades locais, além do superintendente estadual do Banco do Brasil, Luiz Carlos Moscardi, que reconheceu a importância de Sorriso na participação das ações do Banco do País. A reinauguração de uma agência é importante aqui no Estado e, para nós, motivo de alegria, a gente poder entregar uma instalação moderna, a altura da cidade, a altura do que os clientes aqui de Sorriso têm nos prestigiado ao longo desses mais de 26 anos já de parceria com esse município pujante, que representa um grande vetor do desenvolvimento da região, principalmente no Norte, mas principalmente no Estado também. Então, ao entregar uma agência desse porte, a gente fica muito feliz também de poder retribuir, em parte, o que a sociedade tem nos dado. A obra está orçada em mais de 3 milhões de reais, que demonstra o quanto o Banco do Brasil acredita na região de Sorriso. Mais uma vez, mostra como a gente acredita na região, na cidade de Sorriso e, como eu falei, para nós, motivo de alegria poder consolidar uma agência tão bonita como essa. De acordo com o superintendente estadual do Banco, a nova unidade trará ainda mais agilidade e conforto no atendimento aos clientes. As instalações são mais confortáveis para os clientes, a gente pode dividir melhor, organizar melhor o trabalho, né? Isso, a gente, na nossa expectativa, é que a gente consiga também, além da beleza, entregar uma agilidade sempre maior no nosso atendimento. O que é isso?